Olá meninas, esse vídeo é uma lição de vida pra gente nunca, nunca rir da desgraça dos outros. Essa semana, hoje é exatamente quarta-feira, na segunda-feira eu tava vendo uns vídeos da Pri, Pri Poca, ai não lembro o canal dela, eu tava vendo uns vídeos dela, eu ri muito vendo um vídeo que ela tinha feito assim, por que não gravar às 5 horas da manhã? Aí ela tava mostrando os motivos do por que não gravar às 5 da manhã, que ela tava com muito sono, acabou derrubando a lâmpada dela, derrubou a paleta de sombras dela. no chão e acabou assim, quebrando as sombras. Só que eu ri, eu ri realmente, eu confesso, eu ri. Só que eu não ri, por assim, da desgraça dela, eu ri pelo jeito dela falar, ela é muito divertida, muito engraçada mesmo. Ela falava assim, olha lá no chão, a falecida da sombra, eu não tenho coragem de olhar e tal. Eu ri muito, que ela é muito divertida. Aí, exatamente dois dias depois, eu aqui no meu quarto, me arrumando, porque meu namorado vai chegar daqui a pouco, fiz babyliss no meu cabelo, tava maquiando e de repente, olha o que aconteceu. Exatamente, gente, é isso que vocês estão vendo. A minha paleta de 96 cores e sombra está no chão, destruída. O mesmo que eu ri da Pri. Ai, que raiva, nunca mais vou rir de ninguém. Mesmo que seja divertido. Olha aqui, gente, que dó é a sombra. Pelo visto, é a prata e a azul escura e a azul clara, que foi. E a branca também, ó, que já era. Eu não acredito, eu tô com dó de virar. Eu vi aquilo lá, eu achei que nunca ia acontecer comigo. Ai, eu não acredito. Gente, ó, eu não tenho mais essas cores. Olha aqui o que aconteceu. A rosa. A rosa, gente. Olha, vocês podem ver que tem pedaço de sombra por toda parte, olha. Por toda parte. Quebrou exatamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos, quatro e meia, né? Cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove sombras inteiras. Com, olha, o que que aconteceu? A gente pode ver uns pedacinhos aqui no chão, uns pedaços de cada cor. Gente, eu não tô inconformada, não acredito. Olha o que sobrou da minha paleta. Até o negocinho aqui quebrou, ó. A paletinha tá lá, não sei se dá pra ver. Quebrou aqui. Olha. Até o plástico de novo, que era, assim, eu considerava, eu guardava. Apesar de eu ter usado muitas vezes, pra mim era nova ainda. Ai, que dó. Mas tudo bem. Esse vídeo é só uma conclusão. Que por mais que a pessoa seja divertida, seja engraçada, esteja fazendo graça mesmo, não ria. Se segura, fecha a cara assim, comece a lembrar alguma coisa triste, mas não ria, por favor. Porque o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Por mais que seja engraçado, gente, segurem-se o riso. Segurem a risada, mas não ria. Vocês viram o que aconteceu comigo. Eu tô aqui. Eu vou ter que varrer essas sombras agora. Eu não sei, eu vou pedir pra minha mãe varrer, porque dá muito dó. Muito dó mesmo. Eu coloquei aqui em cima da cama, acabei de maquiar, coloquei a paneta em cima da cama. E a hora que eu virei as costas, eu escutei o barulho. Dá até medo de virar e olhar, né? De ser aquilo que a gente tava imaginando. E realmente era. Eu torcia pra não ser ela, tinha caído, mas foi. Bom, isso aqui é mais uma lição. Um desabafo mesmo. E beijos, meninas. Não tão bom assim, mas, né? Fazer o quê? Beijos. Obrigado.